Música Oi, mais de mil se habilitou pra fazer parte da quadrilha Fuzil pra cada um, cada um catou com a ninja Mais de mil se habilitou, fez parte da quadrilha Um peito pra cada um, cada um, cada um catou com a ninja Cada um, cada um catou com a ninja Se tu não tá ligado, é mais ou menos assim Mil pra tu, mil pra mim É mil pra tu, mil pra mim Se tu não tá ligado, é mais ou menos assim Mil pra tu, mil pra mim Oi, mil pra tu, mil pra mim Sabe por que, moleque? Diz aí, vai assim, ó É kit de traficante, é kit de traficante Porque a metade do dinheiro, nós já tem baile funk É kit de traficante, kit de traficante Pois metade do malote, nós já sai em baile funk Vários cordão de ouro, detalhe de diamante É kit de traficante, é kit de traficante Você sabe só letrar meu nome, moleque? Eu sei, moleque Só letra meu nome aí, então, vai K-A-U-A-N É quem? Isso aí é meu nome Agora só letra a palavra facção pra mim, ó F-A-C-C-A-O Facção F-A-C-C-A-O Facção F-A-C-C-A-O Facção F-A-C-C-A-O Facção Facção F-A-C-C-A-O Tu sabe, tu sabe que na Baixada Santista Não tem nenhum atirador de elixir, né, mano? Mirou, mirou Mirou Acertou Acertou Foi derrubou Derrubou O comando comemorou Mirou, mirou Mirou Acertou Acertou Foi derrubou Derrubou O comando comemorou O comando O comando O comando Comemorou, hein? É ao vivo No estúdio do DJ Gabriel Pra mostrar pra tu que a chapa é quente, tá ligado? Mas não tá obrigando a ninguém escutar Escuta quem quer F-A-C-C-A-O Facção F-A-C-C-A-O Facção 1-5-3-3 É o quê? Sigla de ladrão 1-5-3-3 Sigla de ladrão F-A-C-C-A-O Facção F-A-A-O Facção 1-5-3-3 É o quê? Sigla de ladrão 1-5-3-3 É o quê? Sigla de ladrão Então, moleque Quem quiser escutar Escuta assim, ó Se tu escutar O nome do PCC Tu pode até tremer Mas não adianta correr Vai, vai, vai Se tu escutar O nome do PCC Vai Tu pode até correr Mas não adianta se esconder Tu pode até correr Mas não adianta se esconder Você pode até correr, mas não adianta se esconder Se vai me brotar, a bala vai Se vai me brotar, a bala vai Tá ligado? Vai, Eurote Meu aflito é Coringa, meu sangue é de Cobã E na assinatura aqui, Alexandre Neto Já que dentro tá calor, vai ficar mais ainda O sorriso do vilão é o sorriso do Coringa O inimigo do Batman é nossa quadrilha Um por todos e dois por um brinde A nossa família A família tá brindando, todo mundo chacogô Gabriel tá de gatão pagando, relógio de ouro Então se liga na ideia, é tipo o Talibã Ei, Alexandre Neto e quem? MC Calvão, Gabriel é nós que tá No estúdio na humildade Ele de relógio de ouro, de 18 quilates É o doze, é o doze, é o doze, é o doze Um cinco, sete É o doze, é o doze, é o doze, é o doze Um cinco, sete É o doze, é o doze, é o doze, é o doze Um cinco, sete Dois sete bala em cima Pede breque De foco na pista Indivisola na cinta Só cena de louco Ideia de terrorista Já tenho vários artigos E eu quero ganhar mais um Se os cara preta brotar Prático cento e vinte e um Poxa um papo de aboidador Foi não a fronte na favela Até aqui nós mete o pé Tu vai correr igual o Papa Légua Mete bala, troca e aplica Nós não tá de brincadeira Se tenta bater de frente Que cura igual peneira Ai que saudade Ai que saudade daquele moleque Que hoje se encontra preso Eu sempre vi esse moleque na praia E o moleque era tentado O moleque não parava Ai eu olhei pra ele E disse que mandava pra ele Moleque, cuidado hein Então Antes que toca da caia de peça Na tinta tem que se jogar O moleque da bote Se tu achou ruim Se o nome quiser ir mandar me pegar Antes que toca da caia de peça Na tinta tem que se jogar O moleque da bote Se tu achou ruim Se o nome quiser ir mandar me pegar Sequencial, sequencial De papo Sequencial, sequencial De papo Levando a camisa Presente o brinquedo Pato do tu Sequencial, sequencial De papo Sequencial, sequencial De papo Levando a camisa Presente o brinquedo Pato do tu A gente se o moleque é doido Então é assim ó O que na gíria dos bacana O citrão é pra rico Mas na gíria dos irmão O citrão é pra bandido Foi na gíria dos bacana O citrão é pra rico E na gíria de nós dois O citrão é pra bandido O citrão, o citrão O citrão é pra bandido O citrão, o citrão O citrão é pra bandido E vou bater pro baile funk Pode crer que eu não me iludo A onda na baixada É balitubo, balitubo A onda na baixada É balitubo, balitubo É bala, é bala É balitubo, balitubo A onda na baixada É balitubo, balitubo Onda na baixada É balitubo É, pois, pachada santita Os moleques são malucos E a onda do momento É balitubo, balitubo Oi, porque a onda do momento É balitubo, balitubo Eles pensam que nós é boy Pensam que nós é otário Porque a onda do momento É balitubo, balitubo Oi, porque a onda do momento É bala e universitário Eles pensam que nós é playboy E que nós é otário A onda do momento É bala e universitário Oi, porque a onda do momento É bala e universitário Tu não acredita? Tu não acredita ainda, moleque? Se tu, de repente, ligou esse sol na tua casa, e tua família achou ruim, moleque? O melhor do funk consciente está aqui! Canal do YouTube, ô Coringa, vida louca!